Chamei um amigo meu para me ajudar a testar essa sensibilidade do vídeo de hoje. Ele é um amigo que joga muitos campeonatos e já jogou algumas partidas profissionais também. Ele é um parceiro de longa data e após nós jogarmos durante umas 3 horas, ele me ajudou a deixar essa sensibilidade calibrada para todos os celulares. Ele tem um iPhone e eu tenho um celular Android da Samsung. E eu mandei essa sensibilidade para mais amigos meus. Um parceiro que tem um Motorola, o outro que tem um Asus. E em todas as marcas para todos os amigos que eu mandei, eles me avisaram que essa sensibilidade está perfeita para tudo. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Quem vos fala sou o Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você aqui uma sensibilidade roubada extremamente boa para você utilizar que serve para todos os celulares. Então já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique que o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e melhores configurações do Free Fire. Logo no começo do vídeo de hoje eu quero mandar uma sua visão especial para alguns inscritos e alguns parceiros muito bravos do canal. Um salvezão para o meu parceiro User, um salvezão para o BlackDK, um salvezão para o Aurizal Barbosa e um salvezão para o Palomax Z. E comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou parceira que esteja vendo, quer ganhar uma sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você comentar a hashtag Go250K ou a hashtag MelhorEssence. As pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. Caso você queira ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui no canal, basta você comentar a hashtag MelhorEssence e cara colocando o seu idolo agulado. Quanto mais você comentar, mais aumentou sua chance de ganhar. E o sorteio de Felizardo que ganhou os diamantes do meu último vídeo foi a minha parceira Luana Shark que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e sorteada. Meus parabéns aí minha parceira, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. Logo no começo do meu vídeo de hoje eu vou começar a passar as configurações aqui para você. Trazendo inicialmente as configurações que você vai estar colocando dentro do seu celular, que ficam literalmente nas configurações do seu celular, para você estar deixando a sua sensibilidade perfeita para subir muito o capa dentro do Free Fire. E bom, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você serão as DPIs. Vou estar passando aqui para você 4 DPIs que vão estar ficando perfeitas para essa configuração. Caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo, para celulares que utilizam DPI e para celulares que não suportam e não precisam de DPI. Essa sensibilidade foi mandada para inscritos, membros, parceiros e amigos do canal e eles me confirmaram que ela serve para todas as marcas de celular. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi, Zenfone. Independente da marca, essa sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente. E bom, a primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você é a DPI mais alta do meu vídeo de hoje, que é a DPI 1020. A segunda é a DPI 900. A terceira é a 720. E por último, mas não menos importante, temos a DPI 500. Essas são as DPI's que ficaram perfeitas para a configuração do vídeo de hoje. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troque de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. Vou passar aqui agora para você as configurações ideais para você estar colocando e subindo muito capa dentro do Free Fire. Essas aqui são as últimas configurações para você estar colocando no seu celular. A primeira é a velocidade da escala, animação e transição da janela. Ela você vai estar colocando no 0.5 e essa opção fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro, você vai estar colocando ela no 80. Arraste todas as casinhas para a direita, deixe no máximo seu celular e volta duas casinhas para a esquerda. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, vamos arrastar todas as casinhas para a esquerda e estar deixando zerado. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar, vamos fazer a mesma coisa, arrastar todas as casinhas para a esquerda e deixar zerado. E o atraso ao tocar e pressionar, ou o atraso ao manter pressionado do seu celular, nós vamos estar colocando no curto. São configurações bem pequenas, mas que são muito importantes para você conseguir ter um alto desempenho e um melhor desenvolvimento dentro do Free Fire. E agora meu príncipe, eu vou passar para você aqui a maneira correta, no qual você vai estar utilizando essa sensibilidade para subir muito capa no Free Fire. Essa sensibilidade, basta você estar subindo o capa mais rápido e forte que você conseguir. Ela é um pouco mais pesadinha, então por isso você precisa subir o capa mais rápido, para que assim você consiga amassar geral. Essa sensibilidade, basta você estar sempre posicionando, lembrando de posicionar a sua mira na altura do queixo dos adversários e estar subindo um capa mais rápido para a mira grudar na cabeça. Caso você esteja com dificuldades em estar fazendo isso e a mira puxar seus trilhões, posicione a sua mira propositalmente no peito do seu adversário, acerte o primeiro tiro no peito e depois suba para a cabeça para que você consiga amassar geral. Tenho certeza que você vai se acostumar muito rápido e fácil com essa sensibilidade e configuração. Vou passar aqui para você uma maneira muito simples de você ficar por dentro de sensibilidades exclusivas dentro do Free Fire. Basta você se tornar um membro aqui do meu canal. Lá, sempre posto sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. E lá, você consegue me pedir a sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular, caso você queira. Para você se tornar um membro do canal, basta você clicar na opção Seja Membro ou logo aqui na descrição abaixo. Vou passar aqui agora para você as configurações para você colocar no seu celular, opa, dentro do seu jogo, para você estar deixando as configurações perfeitas. A primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você são configurações bem básicas. A primeira é a mira que você vai estar colocando no padrão. Caso esteja no Precisa em Mira ou Controle Total, você vai estar colocando no padrão. Com o indicador de dama, você vai estar colocando no novo. O efeito visual, você vai estar colocando no sem sangue. E o tipo de mira, você vai estar colocando no clássico. Essas configurações são muito básicas, mas possibilitam que você tenha o melhor desempenho que o seu Free Fire Rod mais lido. Principalmente colocar o efeito visual no sem sangue, para você conseguir diminuir e evitar travamentos. A próxima configuração que eu vou estar passando aqui para você do meu vídeo de hoje, meu príncipe, são os botões de tirar, que vão estar passando para você os melhores botões de tirar dessa configuração. Ao todo, vou estar passando para você três que ficaram perfeitos. Só que antes, eu tenho uma dica que eu recomendo e espero que você faça. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular, com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar e que você já é mais acostumado. Para assim, ser mais fácil de você conseguir se acostumar com as configurações do vídeo de hoje. Essas configurações vão funcionar perfeitamente, mas essa dica que eu recomendo que você faça, vai ser muito bom para você conseguir se adaptar melhor com essa configuração. Vamos supor que você é acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 70 e que eu passe um botão de tirar no 20 para você, por exemplo. Vai ser muito difícil de você se acostumar com essa configuração. Por quê? Você não vai estar utilizando um tamanho de botão de tirar que você é acostumado. Mas, essa é só uma dica que eu recomendo que você faça. E vou passar para você agora os botões que eu mais gostei de jogar e que ficaram perfeitos. O primeiro é o 60. O segundo, o 50. E o terceiro é o 30. E esses pontos de botão de tirar que ficarão perfeitos para essa configuração. E agora vou estar passando aqui para você a sensibilidade que vai estar funcionando perfeitamente para você conseguir subir bastante capa dentro do Free Fire. Essa sensibilidade serve para você conseguir amassar qualquer oponente independente da marca do seu celular. E a primeira mira que eu vou estar passando aqui para você é a sensibilidade da mira geral. A mira geral vai estar funcionando perfeitamente para você conseguir subir bastante capa dentro do Free Fire. Ela vai estar funcionando para todas as armas e será extremamente roubada para você estar dando só a HS e tiro vermelho. Nós vamos estar colocando então a mira geral no 93. A próxima mira que eu vou estar passando aqui para você é a mira da Red Dot ou ponto vermelho que você vai estar colocando no 94. Essa mira é uma mira muito subestimada dentro do Free Fire. Mas é uma mira extremamente fácil de você conseguir subir e dar só a HS em todos os seus adversários. A próxima mira é a mira da 2X. Ela vai estar funcionando perfeitamente para você estar usando em partidas personalizadas e de CS que é o que eu mais recomendo que ela vai estar extremamente roubada. Mas partidas ranqueadas vai estar funcionando perfeitamente também. Basta você estar colocando ela no 99. A próxima mira é a mira da 4X. A mira da 4X é uma mira extremamente fácil de estar subindo o capa dentro do Free Fire. Nós vamos estar colocando ela no 94 e ela vai estar funcionando perfeitamente para qualquer arma que você quiser. Temos agora a mira da AWM. A mira da AWM é uma mira controle total. Por isso ela sempre vai ser muito mais baixa do que as outras. Nós vamos estar colocando ela no 45. É para você não pinar nenhum tiro e conseguir ter uma boa mobilidade junto com ela. A próxima é a mira da olhadinha. Que é uma mira que eu particularmente não uso. Então eu sempre deixo ela zerada e não vou estar passando ela para você. Pode usar no número que você quiser e que você mais gosta de jogar caso você a utilize. E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou deixa o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo aqui do meu canal.